Sou pau torto de cerrado Árvore de folhas secas Meu silêncio é dobrado Minha fala guarda-seira Cresci calado na noite Ninguém via, ninguém sabia Cascavel me ensinou bons modos Tamando a ave marinha Sou que meu pai garimpou E minha mãe perdiou Não fui nada do que eu quis Mas enfim algo restou Como os cupins sob a lua Me contentei com a terra Aqui onde o homem veio Me trouxe junto à guerra Um sino longe chamando Fogo apagou respondendo Vou vivendo e capinando E o céu vai se avermelhando Fiz minha casa na beira Desse rio e desse sol O rio tá secando E o sonho ao passar Faz muita poeira Os lugares também adoecem Vim morrendo aos poucos E tão leve e tão forte Foi a insistência em habitá-los Que nem percebemos na calma o desânimo A folha sem pânico de um terremoto em sua obra Para florarem em outros gestos Em outras praças que nascerão Os lugares, enfim, morrem Mas lembre-se Neste canto que hoje brilha de abandono Eu fui o susto e a inconsistência A mão humana às vezes suja A necessidade e suas flores A esse lugar eu dei vida